Vocês já usaram gerenciadores de senha? Não. Isso é um negócio que é bem legal. Existem controvérsias, né? Porque aí o cara vai lá, pega e tá tudo... Exato. É, quando ele fez um palhafo, deu, né? Exatamente, porque por um lado você juntou todas as suas chaves num lugar só. Mas qual que é uma sacada bem legal de você fazer com isso? Você usa esse gerenciador de senha porque ele vai gerar senhas incríveis pra você usar rapidasso, assim, se você tá se cadastrando, o negócio já preenche uma senha monstruosa lá pra você. Só que, o que é legal fazer? Principalmente nas senhas mais críticas, tipo redes sociais e tal. Você deixa o seu gerenciador salvar aquela senha que ele gerou pra você, mas antes de você enviar o formulário de gravar a senha, você coloca mais uma palavra do lado da sua senha. Então, quando você vai logar no Face, por exemplo, o gerenciador vai preencher o campo de senha, tu vai lá no campo manualmente e digita só uma palavrinha ali, alguma coisa fácil de lembrar. Porque assim, você vai ter senhas diferentes pra todos os sites, e se alguém hackear o seu gerenciador de senha, ainda assim não vai ser suficiente pra ele logar nas suas contas. Então, principalmente nas contas mais críticas, assim. Eu faço isso só pras redes sociais, as coisas mais assim. As que são site X, só deixa o gerenciador preencher mesmo e abraço. Se você usa, acho que eu vou usar, hein? É legal, é uma boa dica, assim. Porque aí você consegue usar o que é de mais forte nas duas dicas, né? Você tem o gerenciador que gera senha forte, diferente pra cada site, mas ao mesmo tempo você não criou um ponto único de vulnerabilidade, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser, e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. E aí Tchau, tchau.